Julho de 1969, três astronautas norte-americanos foram à Lua. Então, muita gente não acredita nisso, tá certo? Que três astronautas norte-americanos conseguiram chegar em solo lunar. Então, vamos lá. Eu quero falar de uma curiosidade. Primeiro, eu vou falar dessa curiosidade agora. Por toda a humanidade, apenas 12 homens pisaram na superfície da Lua. Isso por toda a humanidade. E 24 astronautas já estiveram na órbita lunar. Quer dizer, eles estiveram na órbita, mas não pisaram na superfície lunar. Isso é apenas uma curiosidade antes da gente chegar mais ao vivo, chegar mais aqui no nosso vídeo, tá certo? Então, eu quero falar aqui agora das três provas que realmente o homem foi à Lua. Vamos começar com a primeira prova. Há registros cinematográficos desde a decolagem até o retorno dos astronautas. Ou seja, se você procurar aí pelo YouTube mesmo, eu não vou colocar esses vídeos aqui, porque esses vídeos podem ter direitos autorais e o meu canal pode ser penalizado. Então, se você pesquisar no próprio YouTube, vídeo do homem indo à Lua, você vai encontrar vários vídeos aí que são provas cinematográficas. Eu sei que tem muita gente que vai falar assim, mas pode ser uma montagem. Você acha que no ano de 1969 existia Photoshop? Você acha que no ano de 1969 existia esses programas de edição de vídeo? Sony Vegas e outros programas para poder fazer chroma key? Claro que não, né? Então, essa primeira prova de filmagens em vídeo é uma prova que realmente é prova que o homem foi à Lua. Eu quero deixar aqui agora a segunda prova que o homem foi à Lua. É o seguinte, existem mais de 14 mil fotos de uso livre disponibilizadas pela NASA. Então, você pode ir lá na NASA e pesquisar que você vai ver mais de 14 mil fotos nas missões espaciais da NASA. Essas fotos não são só quando o homem foi à Lua em 1969, mas todas as missões, inclusive dessa missão, tem fotos que você, qualquer pessoa, pode, no site da NASA, procurar essas fotos, tá certo? Com as provas. Eu quero deixar mais uma prova aqui. É o seguinte, nas missões do homem à Lua, nas missões da NASA, temos pelo menos 380 quilos de rocha da Lua. Foram trazidas da Lua, aliás, né? Eu acho que foi, eu não sei te falar se foi apenas nessa missão que o homem foi à Lua em 1969, aqueles 3 astronautas que trouxeram 380 quilos de rocha, ou se foi em todas as missões da NASA. Mas eu sei que tem 380 quilos de rocha lunar, da Lua, que até hoje é estudada, tá certo? Então, essa é mais uma prova. Eu já passei, já tem até 3 provas já, mas vamos deixar mais uma prova bônus aqui. Então, quando o homem pisou a Lua, o que os astronautas deixaram lá na Lua? Eles deixaram espelhos refletores colocados na Lua, que é usado para medir com grande precisão a velocidade e a distância entre a Terra e a Lua. Até hoje existe. Se você fazer uma pesquisa no Google, pesquise no Google aí, sobre espelhos refletores colocados na Lua, que você vai ver que tudo que eu estou falando aqui é verdade. Então, esses espelhos refletores, eles estão lá na Lua.